Amém A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, eu tô indo roubar a moeda, cara, né? E aí, eu tô indo roubar a moeda, cara, né? E aí, eu tô indo roubar a moeda, cara. E aí, eu tô indo roubar a moeda, cara. E aí, eu tô indo roubar a moeda, cara. E aí, eu tô indo roubar a moeda, cara. Ai, desculpa. Vai à última. Está tudo bem, pessoal? Está tudo bem, Miguel? Está tudo bem, Miquel? Arme-te. Olha os olhos abertos, não é tomate. Vai. 1-0. 2-0. 3-0. Foda-se. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 5-0. 5-0 para a final. Foda-se. Foi, João, na final. É o Miguel ou o que? É o Miguel, está aí. Está tudo bem. Está tudo bem. É isso, não é. Não é o último. Não é o último. Não é o último. Apaga.